Santo André Salve, salve, ó grandioso Esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso Santo André, da minha fé Veja o trabalho, a tradição Pois traz o peito, o seu brazão És lutador, grande, guerreiro, és valente No esporte, rei, és campeão, és campeão Tuas flores nos encantam Em cada lance a torcida se levanta No movimento de bandeiras Em coro que saúda a Bíblia e canta Salve, salve, ó grandioso Esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso Santo André, da minha fé No movimento de формa Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha